Alô, alô! Aqui é o Irineu Pug, CEO da Insidercom. Você sabia que a nossa empresa ajuda no planejamento estratégico e na análise dos impactos sobre a imagem? Pois é, promovemos mídia trainings com porta-vozes, fornecemos relatórios e clippings das repercussões e muito mais. Acesse www.insidercom.com.br e conheça nossas soluções. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast Lambejos. E hoje vamos falar sobre Customer Experience ou Experiência do Cliente. Você sabe do que se trata? Esse é um conceito que vem sendo bastante discutido nos últimos anos, principalmente agora que estamos na chamada Era do Cliente. Quer entender melhor o que é a Customer Experience? Para que servam as dicas e como aplicá-los no dia a dia? Então vem com a gente! E para falar desse tema, a gente tem um convidado super especial, Vitor Bertoncini, diretor de marketing na RD, que é a Raia Drogasil, que é a maior rede de farmácias do Brasil, em receita e número de lojas, sendo mais de 2.100 lojas em 23 estados brasileiros. Vitor, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Obrigado, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Estou super honrado de estar aqui e poder dividir um pouquinho da minha história e da história da RD e tudo que a gente vem fazendo aí no mercado com vocês. Poxa, bacana, bacana. A gente também tem aqui os nossos colegas, a Bárbara. Oi, Fábio. Oi, Vitor. Oi, Insiders. Oi, Cleiton. Tudo bem por aí? Oi, Bárbara. Tudo bem? Oi, Fábio. Oi, Vitor. Obrigado, novamente, por ter aceito o nosso convite. Começando o nosso tema aqui central, eu sou aquele que sou a pessoa que está de nós quatro aqui, eu sou a pessoa que menos é corporativa. Eu trabalhei muito com desenvolvimento humano e tudo mais, então alguns termos e conceitos eu não domino. E a minha primeira pergunta é a seguinte, Vitor. Qual o conceito de experiência do cliente? Por que é tão importante colocar esse tema em pauta em empresas de qualquer porte, seja ela pequena ou grande? E também eu queria saber o seguinte, Vitor. Como o colaborador pode fazer a diferença no processo da experiência do cliente? Legal, Cleiton. Obrigado de novo pelo convite. Respondendo a tua pergunta. A experiência do cliente, o que a gente chama hoje popularmente como CX, é uma disciplina que ganhou muito espaço nos últimos anos. E basicamente eu tenho várias explicações, tá? Vou dar algumas aqui. Eu acho que a primeira é que o nível de concorrência aumentou demais, né? O mercado global agora, você compra tudo na internet, todo mundo concorre com todo mundo. Então, tem muito mais oferta, então é natural que o cliente acabe experimentando marcas diferentes, né? E quando você junta isso com dois conceitos importantes, que um é o custo de aquisição do cliente, né? E o outro é o Consumer Lifetime Value, ele fica mais importante ainda. O custo de aquisição do cliente é o seguinte, uma vez que tem muita gente disputando mesmo o cliente, como que você faz para o cliente olhar para você, né? E te preferir. Você vai ter que fazer ou muita propaganda, colocar muito dinheiro para trazer ao teu cliente, colocar alguma oferta, cupom, esse tipo de coisa. Você gasta, né? Para puxar um cliente novo para você, tá? Se esse cliente novo entra na sua base e tem uma experiência contigo, e a experiência não foi boa, esse cliente vai embora para outra marca. E você vai ter que ir lá e gastar de novo com outro novo cliente, né? Já se esse cliente entrou e teve uma ótima experiência, ele vai manter a fidelidade a você. Então, o Consumer Lifetime Value dele, o valor dele ao longo do tempo, na vida dele, vai ser muito bom. Então, você não vai precisar gastar para trazer um novo cliente, trazer esse cliente de novo, tá? Então, quando você equilibra essas duas variáveis, né? Você vai gastar Coca-Cola necessariamente para puxar o cliente para dentro, mas se esse cliente ficar muito feliz, tiver uma experiência de consumo contigo muito boa, ele vai se manter. E aí, essa relação entre essas duas variáveis fica super saudável, né? Então, o CX, ele entra justamente para você entender. Beleza. Do ponto de vista do meu cliente, né? Do ponto de vista da vida dele, do ponto de vista da experiência dele com a minha marca, é como que ela pode ser mágica, como que eu removo totalmente, eu detecto e removo totalmente as dores e fricções que ele pode ter num processo de consumo comigo, tá? Isso que é o Consumer Experience, é você entender profundamente a jornada do consumidor, entender aonde ele fica feliz com você, aonde ele não fica feliz contigo, e aonde ele não fica feliz você trabalhar para você mudar os processos, mudar o serviço, a ponto dele ter uma jornada a mais limpa e mais feliz possível, e assim você aumenta o lifetime velho com ele, tá? Então, basicamente, essa é a história. Do ponto de vista do funcionário, né? Você tem vários tipos de produtos, né? Tem produto que você, de fato, você tem uma relação pura e única com o produto, né? E você não tem, por exemplo, relação com nenhum funcionário, porque você compra aquele produto, usa e acabou. Mas a boa parte dos produtos, né? A maior parte, inclusive, dos produtos, você vai ter alguma relação com as pessoas que vendem, entregam, executam um serviço ou, eventualmente, fazem um serviço de pós-atendimento, né? Então, isso faz parte da experiência, né? E cada vez mais faz parte da experiência, né? Então, você organizar o fluxo da experiência e fazer com que o teu time tenha todos os conceitos de consumer experience na cabeça, né? E isso tá bem em processo, tá organizado em processo, tá organizado no serviço, naturalmente, vai fazer com que a experiência do teu consumidor com o seu serviço, o seu produto, seja cada vez mais mágica, né? E, naturalmente, ele volte e retroalimente esse círculo virtuoso de lifetime velho. Vitor, você falou em time e é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, ainda abrindo um pouco mais esse leque do conceito do consumer experience e eu queria entender qual a importância de realizar uma mudança de mentalidade corporativa, né? De ter o cliente realmente como estratégia, ali como centro da estratégia, né? Mesmo em áreas tão diferentes que não lidam diretamente com o cliente, como que isso é trabalhado na RD? Assim, isso é essencial, né? Acho que todo mundo, independente de se você tá na frente do cliente, se tá na linha de frente ou se você tá em áreas de apoio, você tem que ter o cliente no centro, né? Tudo tem que tá conspirando pra que a experiência com o cliente seja excelente, tá? Na RD, a gente fez um trabalho, a gente tá fazendo um trabalho muito legal, uma jornada bem profunda, né? Se você pensar que a RD tem 120 anos, né? 2.300 lojas, tem 42 mil funcionários, a gente tem um NSS que a gente chama que é o equivalente ao NPS, né? De atendimento de loja, próximo a 90%. Então, assim, a experiência do cliente na loja física, ela, em geral, ela é muito boa, né? Então, assim, a gente sempre fez CX, se você parar e pensar, né? A gente sempre fez, sempre pensou, nosso time sempre teve uma orientação pra pensar no cliente antes de qualquer coisa, tá? O que a gente fez nos últimos anos, a gente estruturou uma área de CX mesmo, em 2019, foi a gente colocar mais ciência, tá? E colocar mais técnica em cima do desenho das soluções que a gente dá de serviço, tá? Como que a gente fez isso? A gente, inicialmente, criou uma área, a gente trouxe empresas, né, parceiras muito experientes em desenhar jornadas e a gente entendeu quais eram os principais clientes, né? Que a gente tem no ponto de vista de perfil, né? As principais personas que hoje frequentam as nossas lojas, né? Frequentam, usam nossos sites, etc. A gente entendeu essas principais perfis de clientes e a gente trabalhou pra mapear a jornada ampla deles, tá? Esse é um conceito importante porque eu posso mapear uma jornada do cliente no processo atual, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Um cliente típico de farmácia são as mães e os pais, né? Eu, por exemplo, eu tenho um filho de um ano e quatro meses. Então, eu gasto muito dinheiro em farmácia, né? Então, assim, beleza. Quando eu entro numa farmácia, eu tenho que ter uma experiência muito boa sendo pai e mãe. Então, por exemplo, eu tenho que achar bem o produto, as pessoas têm que saber me informar. Eventualmente, eu quero ter desconto, eu quero ter oferta personalizada, né? Eu quero ter alguma assessoria, eu quero ter, eventualmente, algum serviço que é mais específico pra mim. Então, legal. Dentro da farmácia, essas jornadas já são mais ou menos definidas e dominadas, né? Porque a gente tem há 120 anos já. Mas, a gente pode melhorar. Legal. Esse é um jeito de ver. O que a gente fez foi um pouco diferente. A gente olhou a vida do pai e da mãe inteira. Independente da farmácia. Quais são os problemas, né? Quais são os dilemas, quais são as dores que uma mãe e que um pai têm? E, pra mim, assim, essa visão ampla, ela é muito interessante, porque ela tira, né? Ela abre totalmente a tua mente mesmo pra oportunidades que talvez você pode, poderia estar ajudando, porque ninguém tá ajudando, né? Tem um blue ocean ali, tem um oceano azul de oportunidades, eventualmente, em alguma coisa que você não faz hoje, mas você poderia fazer e resolveria muito a vida do pai e da mãe. E, naturalmente, ele, inclusive, gastaria mais na sua farmácia atual, né? No teu processo atual do que ele gasta naturalmente, tá? Esse ponto, ele foi mais, ainda, ficou mais importante pra gente na RD, porque, a partir de 2018, a gente saiu de ser uma farmácia muito focada em loja física e a gente começou a trabalhar no mundo digital. Então, a gente expandiu a nossa atuação de digital, a gente começou uma transformação digital profunda em 2018, implementando o Agile, implementando uma série de ferramentas novas e crescendo e colocando aplicativo. E a gente, de fato, ampliou muito a nossa atuação digital. Só pra você ter uma ideia, a gente aumentou sete vezes a venda no e-commerce no terceiro trimestre do ano passado em relação ao terceiro trimestre de 2019. Então, sete vezes, né? Então, é um salto que a gente deu no digital. E o digital, ele tira a barreira da loja física, né? Então, por isso que é muito importante você olhar a jornada completa do consumidor, porque, com a jornada completa olhando, às vezes tem coisa do digital que nem tem muito a ver com a minha oferta de farmácia, mas eu posso ajudar uma mãe, né? E isso, naturalmente, vai reverberar em mais fidelidade na farmácia, tá? Então, a gente criou as jornadas, né? A gente criou uma área, criou as jornadas, mapeou as grandes jornadas que a gente tinha, detectou os pontos de dor, independente do que a gente pode atender hoje ou não. Isso virou um pipeline, né? De soluções. E a gente encaixou isso no nosso plano estratégico, tá? Então, a gente alocou recursos, né? Obviamente, a gente não vai atacar tudo que a gente viu, tem muita oportunidade, mas a gente pegou um pedaço disso, vão atacar em 2021, outro pedaço em 2022, e assim vai. E isso se incorporou, né? Na veia mesmo da empresa. A empresa inteira, hoje, olha para o consumidor e olha para essas dores e fala, poxa, a gente tem que resolver essas dores do consumidor. Por falar em dores do consumidor, a gente fez uma pesquisa e viu que a QRD lançou um conceito de nova farmácia. E eu achei muito interessante o conceito, porque quando você vê as grandes farmácias norte-americanas, como a All Greens, a CVS, elas são um verdadeiro polo, um hub de supermercado, drogaria, perfumaria, tudo num único lugar. É uma experiência você ir para uma farmácia dessa nos Estados Unidos. E eu achei muito interessante a RD apostar também nesse segmento, não só com isso, mas trazer um pouco da saúde integral para a população, agregando serviços de saúde. Conta um pouquinho para a gente sobre essa ideia, como que ela foi concebida e quando que a gente vai passar a ver essa nova farmácia. Legal, Fábio, eu acho que é muito boa essa pergunta. Na verdade, essa estratégia, ela surge de um insight muito interessante que a gente detectou, inclusive, em pesquisa. A gente fez uma pesquisa muito profunda em 2018 para a gente entender para onde está aí indo a saúde, como as pessoas estavam encarando a saúde. E é uma pesquisa pré-pandemia. Hoje em dia, as tendências que a gente detectou nessa pesquisa, inclusive, se exacerbaram muito mais. Isso acelera, inclusive, nossos planos. Então, qual que é o insight? As pessoas, elas estão mais preocupadas em não ficar doentes do que tratar a doença depois que ela ocorrer. Até um certo ponto, alguns anos atrás, a gente não se preocupava muito com isso. A gente cuidava da saúde depois de ficar doente. A gente enxergava, a gente achava que estava saudável se a gente não tivesse doente. Hoje, as pessoas não pensam mais assim. A gente, eu estou falando aqui por mim, então, não sei se vocês também já passaram por isso. A ideia não é mais não ficar doente, a ideia é você ficar saudável do ponto de vista amplo, holístico. Isso quer dizer saúde física, saúde mental, a saúde espiritual, quer dizer, meu propósito, a saúde ambiental, como é que eu estou me relacionando com o meio ambiente, eu estou comendo bem, eu não estou comendo bem, estou comendo comida mais saudável, orgânica, o livro de agrotóxicos, eu estou me relacionando bem, minha saúde social. Então, assim, essa saúde ampla, ela começa a ganhar muita força, isso a gente já tinha detectado há alguns anos, e na pandemia ainda acelera. e dito isso, não existe ainda uma oferta organizada da saúde integral. Então, esse aqui é um primeiro insight. O segundo insight é que a farmácia, ela ao longo do tempo, ela se tornou muito um ponto de distribuição de medicamento e perfumaria. Mas no passado, a farmácia foi um ponto de saúde do bairro ou da cidade. E deixa eu dar um exemplo para vocês. O meu avô foi farmacêutico, né? Essa é a coisa que a gente explica nas constelações familiares, eu acabei na droga raia. E, então, assim, meu avô foi farmacêutico, isso, sei lá, anos 60, no interior de São Paulo. Não tinha hospital, tinha pouquíssimos médicos, né? Não tinha posto de saúde. Então, quem que cuidava da saúde daquela população ali? Qual que era o primeiro atendimento? Era o farmacêutico, né? Então, esse signo residual do farmacêutico como um cuidador, né? Essa vocação para o cuidado, ele ainda existe no imaginário das pessoas. A gente detectou isso também. Quando eu junto essas duas coisas, as pessoas querendo cuidar da saúde, né? Preventivamente, né? Preventivamente, promover a saúde, né? E não só não ficar doente, e eu sei que eu tenho uma vocação, né? Que é inata, poxa, eu posso voltar um pouco particular para essa vocação e trazer ela mais turbinada pelo digital, turbinada por tecnologia, que hoje facilita e possibilita com que a gente promova a saúde de uma maneira ultra científica, né? mas também super conectada, enfim, eu consigo plugar outros fornecedores de saúde através da tecnologia. Esses dois grandes insights, eles culminam na nova farmácia. O que a gente enxerga que a farmácia vai ser, né? A farmácia vai voltar a ser um grande hub, né? De cuidado com a saúde no bairro, né? E ela vem turbinada por tecnologia e serviços de saúde preventiva, de promoção de saúde, tá? Esse é o grande insight. A gente começa a trabalhar nisso, né? A gente começou a trabalhar nisso o ano passado, esse ano a gente já começa a lançar alguns pilotos, tá? Obviamente, isso tem um processo, né? Para entrar, são alguns anos, você imaginar que a gente tem dois mil pontos de venda, né? Isso escala ao longo do tempo, mas esse ano a gente já começa a ter um gostinho de como que é a nova farmácia. Vitor, queria falar agora sobre fidelização com você. Em um mercado tão concorrido, o que é importante você ter estratégia de fidelização do cliente? Minha primeira pergunta. Eu queria que você contasse também sobre a STIX, a plataforma de fidelização que permite aos clientes acumular pontos de compras nas suas lojas ou canais digitais. e se vocês têm outras ferramentas de fidelização além da STIX. Legal. Acho que é assim, por que é importante a fidelização? Eu volto naquela primeira pergunta que a gente, que você me fez, que é exatamente o ponto, o insight do lifetime value, né? Quer dizer, o consumidor, eu dando uma super experiência para ele, naturalmente ele vai, vai ter uma vida, né? Mais longa comigo e no final eu não tenho, eu descarrego, né? Eu fico com menos custo de CAC e o cliente fica feliz, ele fica comigo, ele concentra os gastos em mim, tá? Então, a fidelidade é por isso, né? A gente tem várias maneiras de atingir a fidelidade. Uma que a gente já abordou que é tirar, remover as dores, né? Do processo. É, deixar uma experiência do cliente super lisa, tranquila, gostosa, intuitiva, fácil, enfim, que ele fique feliz no final da transação e queira voltar e repetir isso, né? Mas às vezes isso não basta, né? Às vezes você também precisa de alguns incentivos. Esses incentivos podem ser, por exemplo, financeiros, né? E aí entra todo um aparato, né? De fidelização, que são, assim, que o principal, o principal, a principal ferramenta em geral são programas de loyalty, né? Programas de fidelidade, né? E o que é o programa de fidelidade? Basicamente, você faz um contrato com o teu cliente que faz o seguinte, ó, ó, meu cliente, se você consumir determinado nível ou determinados produtos ou, enfim, determinada frequência, por exemplo, eu te devolvo, né? Eu te devolvo um pedaço do que você gastou para você voltar e gastar aqui de novo, tá? Basicamente é isso. E tem um nome que pegou muito, né? O ano passado, ano retrasado e tal, que é o cashback. Cashback, por exemplo, é uma ferramenta, né? Uma outra ferramenta é cupom, né? Você, cara, beleza, você compra e depois você tem o cupom. E uma outra ferramenta que é super tradicional nossa é essa oferta exclusiva, né? O cupom de oferta exclusiva. Se você entra numa farmácia nossa hoje, uma das primeiras coisas que a gente faz é te identificar, te pergunta para você o seu CPF, né? Você dá o CPF lá, que é uma chave de identificação, poderia ser o seu nome, enfim, é uma chave mais simples, né? De identificar e é única. Isso na... Quando a gente pega o seu CPF, a gente olha, né, o teu histórico, né, de compras e te devolve um cupom de descontos, tá? Isso é super tradicional. A gente tem isso há muitos anos, tá? A gente, inclusive, reformulou esse cupom em 2016. Esse é o jeito mais tradicional que existe e a gente modernizou esse nosso cupom de ofertas colocando ele dentro do aplicativo. então hoje no aplicativo você tem uma solução que você aperta você vê lá as ofertas as ofertas que te interessam e tudo mais que você mais usa por exemplo e você ativa essa oferta e aí o preço, né, o desconto é aplicado no produto imediatamente você pode comprar tanto no aplicativo como você pode passar no caixa que vai estar aplicado esse desconto para você. Essa é uma outra ferramenta. E a terceira ferramenta é a ferramenta de pontos, né? Existem vários programas de pontuação os principais do mercado são os programas das aéreas, né? Que são muito tradicionais e esse programa de pontuação ele hoje no Brasil ele é dominado, né? Pelas empresas aéreas e o principal a principal geração de pontos para esses programas vem dos bancos, né? Então hoje o ecossistema de loyalty, né? É muito configurado assim mais ou menos uns 80% do que existe de loyalty no Brasil é isso, tá? É banco gerando ponto e você gasta esse ponto em ticket aéreo, tá? Qual que é o problema disso? O problema é que tem alguns, né? Um dos problemas é que você demora demais para ganhar para você poder retirar um prêmio. Um outro problema é que você tem uma um câmbio vai de pontos que é muito variável então você tem, sei lá vamos supor que eu tenho 20 mil pontos eu não sei o que eu vou conseguir tirar de 20 mil pontos pode ser que um determinado dia eu vou lá e consiga tirar uma passagem para Maceió no outro dia eu não consigo nem uma passagem para o Rio de Janeiro entendeu? Então isso dá uma insegurança, né? E o terceiro problema que é muito importante é que você tem um breakage, né? Que é o vencimento dos pontos é muito alto hoje no Brasil tá? Ao redor de 25% então assim a cada 10 mil pontos que a gente aqui junta 2.500 vencem e você não sabe quando vai vencer esse é o problema, né? Pode ser que você entre aqui hoje você tem 10 mil pontos cara, depois de amanhã você entra pô, venceu eu não sabia e tal isso tudo gera muita fricção lembra que a gente falou da experiência de compra? Então, hoje os programas de loyalty geram muita fricção olhando para os benchmarks cara, qual que são os melhores programas de loyalty? A gente começou a entender isso a gente se juntou com o grupo Pão de Açúcar o grupo Pão de Açúcar nos chamou para uma conversa e a gente começou cara, tem coisa aqui para a gente mexer tá? Primeira coisa demora demais pô, vamos ter um programa de fidelidade que eu consigo juntar mais rápido e trocar mais rápido? Pô, funciona, né? E aí a gente já começa a encaixar alguns conceitos tá? Como que eu junto mais rápido? Poxa, se eu ganhasse pontos em vários lugares né? Então a gente lançou sticks como o ponto das grandes marcas então você compra no Pão de Açúcar você compra no Esse você compra na Raia você compra na Drogazil você vai ganhar pontos tudo fica numa carteira única logo mais vão ter outros varejistas então nos principais varejistas do Brasil você vai comprar você vai ganhar pontos você pode trocar esses pontos em qualquer um desses varejistas também do jeito que você quiser super legal a outra coisa é que esse negócio demorar muito para trocar a gente está vindo com o micro resgate o conceito de micro resgate então a primeira troca que você pode fazer é com 500 sticks que equivale a 5 reais quer dizer você não precisa juntar 45 mil pontos daqui a um ano e meio para poder trocar uma passagem não você pode trocar eventualmente fazer um cashback rápido ali para bater da tua conta ou você pode pegar enfim um hidratante que vai ser muito com poucos pontos você já troca rápido tá? e tem outras coisas que a gente trouxe aqui também né? transparência então o ponto sempre vale um real vale 100 sticks não muda isso no mínimo vale 100 sticks porque pode ter algum incentivo na troca então vai ser 100 sticks ou mais você também vai poder trocar jogar o ponto para os seus amigos e família então às vezes eu juntei 10 você juntou 10 a Bárbara 10 o Fábio 10 poxa a gente junta tudo isso aqui e dá tudo para o Clayton o Clayton agora tem 40 ele pode trocar mais rápido então tem várias sacadas assim sabe? no programa e isso ficou muito legal porque a gente já começa a gente tem na verdade um grande programa de fidelidade com altíssima penetração muito fácil trocar transparente com essa com essa portabilidade de pontos né? então assim essa foi esse é o sticks e ele começa com a raia com a drogazil extra e pão de açúcar mas ele vai crescer ele vai ter vários varejistas e a gente está chamando ele do ponto das grandes marcas então a ideia é que a gente tenha os principais varejistas de cada vertical dentro desse ecossistema deixando cada vez ele melhor para o cliente então ele é um case de CX muito legal Vitor essa experiência que você contou da gente entrar na loja e pedirem os dados e darem aquela aquela flipeta vamos dizer assim né? aquele papelzinho com vários descontos sempre que eu que eu frequento a tanto a raia como a drogazil eu sempre sou contemplada com esses descontos e você foi contando eu fui lembrando da minha experiência como consumidora na rede de vocês agora eu queria falar com você sobre liderança você diz que 99% do sucesso de uma estratégia está na execução e na liderança de equipes de alta performance que é o ponto central para qualquer executivo né? você que já liderou mais de 2 mil pessoas nos seus times de marketing ao longo desses 25 anos de experiência dá pra gente 5 dicas que o líder de sucesso precisa seguir para alcançar o ápice legal eu acho que assim a gente tem um tem um ponto né a gente a gente deixa a gente endelza demais a estratégia né como se a coisa mais importante fosse você criar uma estratégia né fazer uma super estratégia fazer um super powerpoint etc mas na real assim o que a estratégia não é nada o que importa é como você executa né então a partir dessa premissa eu levantei aqui eu pensei aqui em algumas coisas né a primeira coisa acho que você tem que ter um foco muito claro né pra você liderar um time você tem que dar claramente um foco um norte né pra esse time você tem que ter o ponto da estratégia ele é importante muito por conta disso quando você sabe onde você quer chegar por mais que esteja longe isso ajuda as pessoas a direcionarem seus esforços né quando as pessoas não sabem pra onde você quer ir cada um tá indo pra um lado o nível de entropia de gasto de energia à toa e naturalmente de conflito né de desfuncionalidade na relação ele aumenta exponencialmente então a gente tem que dar um foco muito claro gente estamos indo pra lá e assim esse negócio não é uma coisa que você fala no começo do ano depois você lembra no final do ano você tem que ficar super consistentemente lembrando isso tá o segundo ponto é o ponto da consistência mesmo tá eu acho que a gente cada vez mais eu vejo muita gente falando isso mas o segundo ponto é que a consistência é mais importante que a intensidade num mundo super volátil super líquido onde as coisas são muito novas tudo tá se renovando o tempo todo e tal se você não tiver consistência né no que você tá comunicando fazendo né você não vai conseguir ser notado né não adianta nada você fazer um super uma grande campanha né um grande lançamento e depois você não continuar né comunicando por exemplo seu produto um micro exemplo mas assim o ponto é a consistência cada vez é mais importante que a intensidade tá esses dois pontos tem um terceiro ponto que aí agora eu vou entrar só em soft skill aqui tá o terceiro ponto é o seguinte pra eu poder liderar um time de alta performance eu preciso ter certeza que essa galera tá equilibrando a vida profissional e a vida pessoal acho que isso já era importante cara na pandemia isso ficou assim muito mais importante muito mais essencial a gente precisa ajudar as pessoas a manterem a saúde né e isso significa várias coisas né desde você organizar melhor a agenda e tudo mais você pedir as coisas com antecedência enfim tem vários vários tricks aqui mas a gente tem que deixar essa galera trabalhando muito bem equilibrada entre vida pessoal e profissional senão a performance não vem uma hora ela cai né e pra gente fazer isso a gente tem que ter um nível de empatia muito grande tem que conhecer nosso time tem que entender quem é quem qual que é o momento de cada um né tem gente que tá na hora que pô tá querendo morder a mesa ali tá querendo bombar beleza esse cara dá muito desafio pra ele tem pessoas que estão em outro momento pessoal eventualmente tá com algum problema em casa tal cara vamos proteger e isso tem que ficar claro e transparente pro grupo né que esse movimento tá sendo feito né então esse ponto da empatia é muito importante né e o quinto ponto pra pro teu time ser um time de alta performance e você também ser um líder de alta performance você tem que estar disposto a aprender todo minuto da vida o tempo todo tem que aprender tem que ficar lendo tem que entender tem que ouvir muito o o o o insider cast desculpa acho que eu errei o nome né é insider insider cast né eu vou pegar dali tá vou pegar do 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 quinto ponto aí vocês cortam pra mim então o quinto ponto é que é muito importante é que a gente tem que ser um eterno aprendiz a gente tem que estar o tempo todo disposto a aprender tá a ler a ouvir a conversar fazer benchmark a a a a a tá super ligado no que tá rolando tá a ouvir né o insider cast a tá sempre aqui ouvindo vocês e ouvindo enfim fontes boas de qualidade né pra gente tá sempre trazendo coisa importante relevante também sabendo é selecionar né onde você vai colocar os esforços onde as coisas vão acontecer melhor poxa por falar em conhecimento a gente tem um público Vitor aqui no insider cast que é um público que é o estudante que tá procurando novos rumos pra sua carreira ou pensando numa graduação numa especialização mas também a gente tem os profissionais que estão num período de transição de carreira querem mudar um pouco de áreas e também tem os profissionais já consolidados e uma das perguntas que a gente gostaria de fazer pra você que é uma pergunta mais inspiracional a gente nunca pergunta quais são seus cases quais são os seus a gente quer perguntar quais foram os seus desafios porque aí que a gente encontra como que foram o desenvolvimento profissional do Vitor porque falar de cases a gente vê a gente abre a internet o linkedin tá todo mundo com o troféu do prêmio tal mas o mais interessante o que a gente mais aprende é saber dos desafios e a gente levantou um pouquinho da sua história eu até achei bem interessante que você trabalhou em alguns produtos na verdade foram 200 produtos você participou do desenvolvimento de mais de 200 produtos e algum desses produtos já fazem parte da nossa vida por exemplo eu trabalhei numa empresa numa seguradora que quando lançou o elevador que você tinha que digitar fora era assim muito diferente você digitar o andar e depois entrava no elevador e eu descobri que você participou desse desenvolvimento desse produto e também da geladeira invertida quando eu vi a geladeira invertida na casa da minha tia eu achei assim genial falei por que que não inventaram isso antes que era um problema você ter que abaixar pra pegar os produtos que você usava mais e a cervejeira que sempre foi um sonho de consumo de ter uma cervejeira em casa com uma temperatura adequada e foi muito legal ver um pouco da sua história mas eu imagino até você chegar nesses produtos finais junto com as equipes traçar estratégias pra atingir o consumidor pra desenvolver toda uma estratégia uma linha de tempo pra lançar esses produtos você passou por muitos desafios e eu queria que você contasse um pouquinho deles pros insiders deixa eu contar assim você contou você puxou três cases muito legais cada um teve o seu grande desafio deixa eu tentar contar muito rápido aqui primeiro do elevador zero glamour o elevador o que você faz você vende elevador eu brinco que na minha carreira eu só vendi caixa eu vendi caixa que subia e descia depois eu vendi caixa que gelava agora eu tô vendendo caixa de remédio mas tudo bem cada um com seus dilemas o do elevador foi o seguinte essa tecnologia ela foi inventada na Suíça é uma tecnologia relativamente antiga mas ela tem uma sacada muito legal deixa eu dar um exemplo vou fazer o link que vocês vão ver exatamente o conceito desse elevador ele tá traduzido por exemplo num filme super clássico que é o Minority Report se vocês lembrarem o Minority Report o Tom Cruise ele entrava no carro e ele não dirigia o carro entrava ele programava pra onde ele ia o carro ia sozinho essa sacada é a sacada do carro autônomo a gente vai ver isso muitas vezes mas a gente chamava isso de algoritmo hereditário na época mas na prática era inteligência artificial aplicada a tráfego a tráfego que isso pode acontecer num elevador e também pode acontecer no trânsito qualquer sacada desse elevador que é interessante muita gente não sabe a gente em geral a gente quando você tem um elevador tradicional você chama o elevador vamos supor que cada um de nós aqui tá indo pra um pra um andar então nós quatro entramos no elevador só que acontece se eu vou no um você vai no dois a Bárbara no três e o Cleiton no quatro o elevador vai parar abrir a porta você vai sair no um depois vai fechar aí vai acelerar de novo vai desacelerar vai abrir a porta no dois aí vai lá o Cleiton e sai o processo de abrir fechar a porta desacelerar acelerar e as pessoas entrarem e saírem é o que consome o tempo do elevador o tempo da viagem o elevador sair do zero e pro andar 30 é muito rápido em geral o problema é ele ficar parando então assim como que eu fiz pra vender isso era um conceito que ninguém conseguia entender é muito etéreo eu falava a gente tá organizando as pessoas por destino e não por e não por partida também não dá pra entender como que eu expliquei pro pessoal tanto pro pras pessoas que compraram né assim o administrador do prédio o engenheiro lá o dono da construtora como os usuários tá eu falava o seguinte ó vamos supor que tem dois ônibus tá é um ônibus que sai agora tá sai agora às oito horas da noite só que ele vai sei lá pro Rio de Janeiro só que ele tem ele faz dez baldeações tá tem um outro ônibus que ele sai meia noite daqui a quatro horas tá só que ele vai direto qual que é o melhor ônibus que você deveria pegar parece muito simples né mas na prática as pessoas paravam e pensavam peraí é verdade né se eu entrar com todo mundo no elevador cada um tá indo no andar é como se eu tivesse pegado eu pego o primeiro elevador que dá um alívio né que eu entrei no elevador entrei no ônibus só que eu vou fazer tanta baldeação e é tão chata a baldeação cara que eu prefiro esperar um pouco e pegar um elevador um elevador vazio né que vai direto pro meu andar um pouquinho depois e aí você aí eu quebrei né um pouco essa ansiedade de querer entrar no primeiro é mas é muito interessante esse case tá uma das coisas que é importante que todo mundo tem que colocar o seu elevador senão você não sabe né pra onde tá indo cada um né e no final o algoritmo ele separa as pessoas então vamos supor que nós nós quatro aqui vamos supor um outro caso tá um vai pro um andar outro vai pro outro e dois vão pro terceiro andar tá o que que ele vai fazer ele vai jogar um de nós pra um elevador o outro pro outro elevador e os outros dois que estão indo pro mesmo andar vão no mesmo então isso economiza essa abertura e fechamento é super interessante esse case tá é zero glamuroso mas assim eu fiz muitas rodadas de apresentação pra galera do prédio pro síndico pra galera de segurança e tal e no final foi um super sucesso hoje os grandes prédios tem esse elevador é muito bacana esse case eu gosto de lembrar dele vamos falar dos outros cara tem assim tem historinhas aqui são gostoso de ouvir o segundo é o da é o da geladeira invertida esse é bem legal tá a geladeira invertida já existia no Brasil desde 1984 tá é uma loucura isso né 84 a gente lançou e de fato fez a geladeira invertida é bombar em 2009 2010 tá então ela tava lá tava encostadinha no portfólio né e quando eu entrei na na Whirlpool eu vi essa geladeira lá eu vi né tinha acabado de lançar ela e de lançá-la e eu vi eu olhei eu também estranhei eu falei cara que estranho mas tem alguma coisa aqui né e aí eu comecei a entender e tal o pessoal explicou não ó porque isso aqui e tal é interessante você usa muito mais o freezer do que a geladeira e tal cara é verdade né deixa eu pegar um pouco de literatura eu comecei a conversar com o pessoal da engenharia eles tinham um estudo de usabilidade que ele falava o seguinte pra cada vez que a gente abre o freezer a gente abre 28 vezes a geladeira 28 vezes então do ponto de vista ergonômico não faz o menor sentido né você ter no lugar mais nobre né que é totalmente alinhado com o seu rosto a coisa que você menos usa né você deve quer dizer isso aqui é um típico caso de CX tá de UX na verdade de User Experience cara você deveria inverter esse negócio e aí eu comecei a pegar outros dados a gente viu que por exemplo no Canadá a partir do momento que foi lançado esse produto em 5 anos o mercado virou na Europa naquele momento o mercado tava virando drasticamente já tinha 30, 35% de geladeiras assim né em alguns países 80% né e no Brasil ninguém cara sabia direito o que era isso e ninguém vendia tá nenhum varejista queria colocar e aí eu tava com o meu time né com o Guilherme Guilherme Cosa que era do meu time e ele era o responsável né pela linha de produto eu era o gerente ele era o ordenador ali responsável e aí ele falou cara a gente tem que fazer esse negócio bombar e tal eu falei não poxa com certeza poxa esse é o insight e tal as coisas que você mais usa não é o alcance da tua mão quem que vende vamos conversar com o cliente né consumer centrist de novo né o CX lá atrás não chamava CX mas já existia e a gente descobriu que tinha 11 lojas no Brasil que vendiam só 11 tá tem 8 mil lojas que vendem eletrodoméstico 11 lojas vendiam e eram todas em Santa Catarina na rede Angelone foi muito interessante a gente foi pra lá a gente ficou uma semana lá conversando com o pessoal conversando com o cliente entendendo e tudo mais a gente descobriu que o pessoal que comprava era a galera da da colônia alemã tinha muito alemão por ali o pessoal comprava porque na Alemanha era assim e a gente começou a entender e tal e a gente viu que estava disposicionado o preço a gente começou a trabalhar achar o price point testamos alguns alguns price points achamos o preço e na época a gente estava a gente conversou com o nosso vice-presidente falou a gente achou aqui acho que esse preço vai bombar e tal mas acho que nunca vai já tentou fazer outras campanhas não funcionou a gente falou não legal se a gente colocar se a gente aumentar a distribuição desse produto em vários varejistas você deixa a gente fazer uma propaganda de TV porque daí a gente vai comunicar isso que a gente pegou aí pro consumidor não se vocês chegarem em 400 lojas de distribuição eu dou um filme pra vocês de TV faço uma campanha eu libero a verba pra vocês e aí a gente foi trabalhando muito também pessoa a pessoa conversando explicando pegamos um time de vendas explicando pra eles achamos vários argumentos de vendas no final a gente conseguiu distribuir em mil lojas e aí a gente fez o filme foi um filme muito legal se você jogar no YouTube você vai achar lá Brastemp Inverse Carmen Miranda era um filme que brincava com a Carmen Miranda que ela pegava as frutas na cabeça cara, o seguinte vendia 150 geladeiras dessa por mês começou a vender 15 mil aí a gente achou outro problema não tinha nem fábrica pra fabricar mas essa é uma outra história essa é a segunda historinha aqui a terceira mais gostosa que é a história da cervejeira a cervejeira é o seguinte a gente fez um trabalho também de CX a URPA era super avançada nisso a gente fazia muita pesquisa com o consumidor mas essa pesquisa foi especial porque a gente mapeou a gente foi a gente viveu eventos festivos em 53 casas de pessoas a gente pegou 53 consumidores a gente pegou o nosso time de estratégia na época espalhou o time da estratégia junto com o time da agência que estava ajudando a gente e a gente ia lá e vivia a Day in the Life hoje chama Day in the Life essa metodologia na época era uma vivência então a gente entrava na casa e ficava sentadinho lá no cantinho da sala e o pessoal lá fazendo uma festa e tal e cara assim a ideia é ir lá com a mente aberta e cara o que rola o que acontece qual é a relação com os eletrodomésticos e depois todo mundo voltava e cada um contava a sua experiência a gente ia vendo quais eram os pontos de convergência que todo mundo tinha visto parecido e cara é uma coisa que todo mundo todo mundo falou todo mundo falou cara todo mundo bebeu cerveja na festa e todo mundo sofreu com um negócio que a gente chamou depois de malabarismo você colocava a cerveja no freezer aí vai congelar colocava na geladeira aí ficava quente vocês já viveram isso provavelmente certo todo mundo viveu isso por que? porque o freezer ele roda a menos 18 graus a geladeira roda a grande e ampla maioria da geladeira a maioria das cavidades a mais ou menos 6 graus tem alguns lugares da geladeira que chega a 2, 3 graus mas 6 graus e a gente foi sentar conversar com quem mais manjava de cerveja na época Ambev Ambev como é que é o negócio Ambev a temperatura ideal que o brasileiro gosta que está na saara do bar é menos 2 a menos 4 aquela fica canela de pedreiro que o pessoal brinca que fica branquinha ela fica quase muito gelada mas não congela essa temperatura ideal só que você pensar no freezer não tinha isso era demais e na geladeira era de menos a gente falou cara precisa lançar um produto que tenha exatamente essa temperatura e aí a gente lançou esse produto a gente achou esse produto a gente conversou também com o Ambev entendeu quais eram então você vê tem cocriação aqui tem muita cocriação Open Innovation e a gente entendeu que o design deveria emular simular a saara do bar porque a saara do bar é o ícone da cerveja gelada quando você pensa em cerveja gelada você fala não a cerveja que eu pego da saara e quando tem três saaras e tem uma a menos a zero uma a menos um uma a menos quatro você fala para o garçom não pega daquela saara e dá menos quatro então a gente colocou o reloginho e colocou o vidro e cara a gente lançou isso com a marca Consul muitas pessoas me perguntam por que lançar com a marca Consul e não a marca Brastemp que é a marca mais escolada porque a gente fez um turnaround de marca Consul a partir desse produto foi um produto icônico que virou a marca Consul e a gente lançou imediatamente antes da Copa do Mundo então a gente aqui é um case muito legal porque ele tem a ver com ouvir consumidor a ver com trabalhar com cocriação e Open Innovation com outras indústrias fazer um lançamento que é meaning que é significativo para a marca para fazer de fato uma virada grande marca e ao mesmo tempo ter um timing importante de lançamento que na hora da Copa do Mundo todo mundo queria estar bebendo cerveja gelada e vendo futebol Vitor já te adicionei no LinkedIn porque eu quero saber mais sobre essa história cara você conta as histórias de uma maneira muito envolvente tá se você tivesse se você tivesse um podcast eu te seguiria e é muito engraçado aliás desculpa Cleiton abrindo um parêntese era justamente uma coisa que eu queria comentar aqui o Vitor é super engajado no LinkedIn ele é todo dia ele tá postando ali uma uma dica um site eu acompanho já alguns algum tempo o Vitor e eu tenho uma curiosidade a respeito disso não vou me estender muito mas eu precisava trazer isso aqui para os insiders também em alguns posts Vitor você coloca uns desenhos né ali que são acho que os insights de guardanapo me corrija se eu tiver errado eu queria saber é você que faz aquele desenho ali também como é que é como que surgiu essa ideia porque é muito muito legal porque junta isso que o Cleiton tá falando do storytelling né de saber contar uma história com uma parte lúdica ilustrativa eu achei muito legal então Bárbara sim sou eu tá muita gente me pergunta isso eu brinco que a minha meu primeiro e meu último emprego o trabalho né meu primeiro e meu último trabalho vão ser desenhistas vai ser desenhistas eu comecei minha vida profissional desenhando eu fui ilustrador minha primeira profissão com 15 anos eu comecei a desenhar profissionalmente então eu fui eu segui isso durante muito tempo e depois eu fui fazer publicidade continuei desenhando muito e depois eu virei diretor de arte em agência de publicidade então eu fui diretor de arte então eu sempre desenhei a vida inteira naturalmente depois de um tempo que eu fui pro marketing enfim né você vai pra uma vida mais profissional mais agitada e tal eu deixei um pouco de lado o hobby né de desenhar eu não desenhava mais profissionalmente e parei também de desenhar enfim eu desenhava eu pintava eu desenho e pinto eu conheço bastante técnica né minha avó era pintora ela me ensinou a desenhar óleo eu fiz vários cursos de acrílico né eu desenho com nanquinho eu desenho com com grafite então eu sempre desenhei só que eu deixei um negócio meio abandonado sabe e assim a minha esposa sempre falava pô você tem que eu vou comprar um cavalete pra você você tem que voltar a desenhar e tal e aí eu tive né nesse período aqui de pandemia eu falei poxa eu queria começar a dividir um pouco as coisas tem muita coisa que eu aprendi tô com 25 anos de carreira cara deixa eu trocar um pouco vou colocar um pouco no linkedin e eu comecei a me organizar pra isso e aí veio esse insight poxa será que eu não posso fazer um negócio diferente né porque em vez de postar repostar colocar foto do banco de imagem pô de repente eu vou fazer a minha ilustração cara que acho que é um negócio que é bacana vai ficar um pouco diferente chama mais atenção e ao mesmo tempo vai ser uma terapia né então eu voltei a desenhar nessa brincadeira do linkedin então tudo sou eu mesmo é eu inclusive hoje eu fiz um post e aí eu brinco eu desenho eu desenho à noite desenho no final de semana e tal e aí eu posto lá e eu trago enfim experiências e insights e tudo mais técnicas eventualmente mas sempre com esse desenho acho que é uma coisa que ficou legal né o pessoal tá gostando bastante legal é o insidercast tá chegando no seu final tá mas antes de finalizar eu queria falar que você deve ser o herói que acabou com a cerveja choca no Brasil né aqui a gente fala quando a cerveja congela e fica meio estranha a gente fala pô a cerveja ficou choca então graças a você Vitor esse problema está resolvido é muito legal saber cara eu vou até falar pra minha mãe depois eu falei com o cara que fez a geladeira a geladeira que não deixa a cerveja de ficar choca mas uma coisa importante tá eu fui parte do negócio eu tava desde o primeiro dia que a gente começou a conceituar né eu lembro até hoje a gente foi fazer um enfim era um workshop como que a gente vai virar marca com achar um produto icônico a gente começou nessa participando de todo o projeto lançamento e tal mas cara teve muita gente envolvida né cara o Whirlpool assim é um celeiro incrível de talentos então pelo menos umas 100 pessoas que participaram dessa então todos aqui se sintam cumprimentados tá eu só sou um representante aqui mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse timaço aí que lançou essa geladeira que legal Vitor pra finalizar Vitor a gente queria que você deixasse um recado final pros nossos ouvintes e também deixasse as suas redes sociais legal acho que assim rede social eu tô usando muito o LinkedIn então se vocês quiserem me seguir é Vitor Bertoncini tá vocês vão vocês vão ver lá tem bastante conteúdo que a gente tá que eu tô colocando lá né toda semana eu coloco pode me seguir lá no LinkedIn e do ponto de vista de último recado eu acho que assim o que eu queria deixar pra vocês né uma das coisas muito importantes que a gente que eu tô vendo aqui né um como executivo como profissional etc e dois como enfim alguém que trabalha na área da saúde né e nessa saúde preventiva né que a gente tá tá migrando a empresa tá pivotando né a ARD a Raia Drogazil é é que a gente precisa cuidar muito da saúde em 2021 muito eu acho que 2020 foi um ano que todo mundo foi pego meio de surpresa foi se adaptando ao longo do tempo né mas o impacto né dessa mudança drástica de comportamento que a gente foi enfim obrigado a né ou a trabalhar com muito mais medo né quando você não pode deixar de trabalhar na rua né ou no seu posto de trabalho ou você trabalhar em casa né às vezes sentado 12 horas ali cara sem parar de um zoom pro outro enfim o impacto disso né na nossa saúde ele é muito grande a gente não percebe no curto prazo né então a gente tem que de fato se cuidar demais tá cuidar da saúde física da saúde mental e eu tô super feliz por estar na ARD nesse momento né que a ARD tá justamente se posicionando pra ser uma solução né de saúde preventiva é mas assim independente até a ARD poder entregar essa solução perfeita que eu deixaria de recado é isso galera se cuida muito tá faz muito exercício dá um jeito é cuida da saúde mental eu tô desenhando por exemplo eu tô fazendo meditação é e cuidem dos seus né acho que é isso que eu queria deixar sabe acho que esse é um ano ainda de muito cuidado né a vacina vai chegar tenho certeza disso mas não vai ser no curtíssimo prazo e a gente precisa se cuidar demais porque esse esse efeito ele é ele é acumulativo né e ele demora um pouco pra aparecer né então é isso que eu queria deixar pra vocês e aí